Agradeço. Deu até coisa pra falar de tipo. Ah, oi! Mas entrou o Oscar. Olha o Falinho. E aí, gente? E aí, irmão Bielo? Tá bom, gente. E aí, se liga aí. Subiu, né? Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Não tá lá. Tá aqui. Vamos lá. Tá, então vamos lá. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso?